Aí, solta a rocha Quem me ama Arruma a mão e vem se roubar Quem sabe o rap é o mais cantado do verso Vem, vem, vem Pega o Guanabara e vem Vem, Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Eu disse pegue Pega o Guanabara e vem E cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de ti Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem A vontade do beijo gostoso Sente no seu corpo o meu E namoro a distância Dá muita saudade Sinto, me ama Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Segue lá no Instagram Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E cuida de mim Eu cuido de ti também Valeu gente, tamo junto Boa salva de palma aí galera Pega o Guanabara e estou no Brasil inteiro É isso aí galera Obrigado, Deus abençoe, viu Meu amigão, Deus abençoe meu coração Tem mais uma, canta aí, duas É